Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O filho do Lucas Neto, o Luke, aprendeu a falar mais palavras e conversou com a mamãe Jesse! Se você gosta de ver o Luke, deixe um likezão no vídeo, comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novidade! Mamãe! 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 Nossa, mamãe! Papai! Mamãe tá aqui, filho! O que você quer? É a mamãe? Tu tá vendo no quadro? Isso! E quem mais? O Luke! O Luke! Isso! E qual é o nome da mamãe? Mãe! Jesse! Jesse! E o nome do papai? Lucas! O Luke! E o nome do Luke? O Luke! Ai, medo da mãe! Quem é isso aqui? O Bruce! Ai, que lindo!